A Sura da Fileira Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador O que há nos céus e o que há na terra glorificam Allah E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio Oh, vós que credes, por que dizeis o que não fazeis? Grave é, encendo a abominação perante Allah, que digais o que não fazeis Por certo, Allah ama os que combatem em seu caminho e em fileira Como se fossem edificações ligadas por chumbo E quando Moisés disse a seu povo Oh, meu povo, por que me molestais enquanto com efeito sabeis que sou para vós o mensageiro de Allah? Então, quando se desviaram, Allah desviou-lhes os corações E Allah não guia o povo perverso E Allah não guia o povo perante E quando Jesus, filho de Maria, disse Oh, filhos de Israel Por certo, sou para vós o mensageiro de Allah Para confirmar a Torá Que havia antes de mim E anunciar um mensageiro Que virá depois de mim Cujo nome é Ahmad Então, quando lhe chegou Com as evidências, disseram Isso é evidente magia? E quem mais injusto que aquele que forja mentira acerca de Allah Enquanto convocado para o Islã? E Allah não guia o povo injusto Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Allah E Allah completará sua luz Ainda que o odeiem os renegadores da fé Ele é quem enviou o seu mensageiro Com orientação e a religião da verdade Para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões Ainda que o odeiem os idólatras Oh, vós que credes Indicar-vos-ei um comércio Que vos salvará de doloroso castigo Credes em Allah e em seu mensageiro E lutardes no caminho de Allah Com vossas riquezas e com vós mesmos Isso vos é melhor Se soubesseis Se o fizerdes Ele vos perdoará os delitos E vos fará entrar em jardins Abaixo dos quais correm rios E em esplêndidas vivendas Nos jardins do Éden Isso é o magnífico triunfo E conceder-vos a outra graça que há mais Socorro de Allah e vitória próxima E alviçara-o aos crentes E al-Fatihah 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 Ó vós que credes, sede aliados a lá, da mesma maneira como Jesus, Filho de Maria, disse aos discípulos. Quem são meus aliados à causa de Alá? Os discípulos disseram. Nós somos os aliados a Alá. Então uma facção dos filhos de Israel creu e uma facção renegou a fé. Amparamos, pois, os que creram contra seus inimigos e foram prevalecentes.